Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou compartilhar aqui uma excelente pergunta do Jean Zupzinski. Acredito que o sobrenome seja esse. A pergunta dele é assim, a minha dúvida é a seguinte, o que um líder deve fazer em um dia que ele não está muito bem? Seria por motivos de trabalho ou pessoal? Nesse caso, como eu motivo a equipe se nem mesmo eu estou bem? Excelente pergunta, né? Eu acredito que o maior dever de um líder é proteger o seu estado emocional. Afinal de contas, se o teu estado emocional cai, os seus recursos vão cair junto com isso. A qualidade do seu feedback cai, a tua paciência cai, a sua resiliência diminui e assim por diante. Além disso, se você parar para pensar, a energia da sua equipe é um espelho da energia do líder. Então, se o líder passa muito tempo com a energia baixa, isso impacta na equipe dele sem dúvida nenhuma. Então, é uma preocupação constante que todo líder deve ter, que é de proteger o próprio estado. O fato é que ninguém é de aço. Todo ser humano passa por momentos de conflito, o nosso estado emocional pode variar, faz parte do jogo. O ideal é que essa variação seja cada vez menor, que seja muito curta e que você volte rápido. Então, eu vou te dar três dicas aqui para que você, como líder, consiga, aquele dia que você levantou mal, que você não está muito bem, eu te ajudar com isso para que você possa chegar e aumentar o seu estado emocional, aumentar o seu nível de energia e fazer acontecer. Agora, isso que eu vou compartilhar, é claro que eu não estou falando de problemas de saúde. Aí eu não posso lhe ajudar. Aí você vai ter que, muito provavelmente, procurar pelo seu médico aí. Mas, se não for algum problema sério de saúde, eu posso lhe ajudar com três estratégias. Então, eu te convido a tomar nota disso, porque esse vídeo vai te ajudar demais com isso. Primeiro conceito aqui. Como é que alguém faz quando não está bem, mas precisa ficar bem? Afinal de contas, ter um dia de trabalho pela frente, ter um time pela frente para liderar, ter resultados para criar, ter um mercado ultra exigente, aguardando pelos seus resultados. Então, eu vou lhe contar o que eu faço. A primeira coisa é que eu fico muito presente para a minha questão física, a minha fisiologia. A maneira que você porta o seu corpo diz muito sobre o seu estado emocional. O William James, um dos mais famosos psicólogos de Harvard, tem uma pesquisa muito famosa hoje, que é uma pesquisa que mostra que você não precisa estar bem para agir. Você pode agir e, porque agiu, ficar bem. Então, é uma via de mão dupla. A sua fisiologia, quando você se porta de um jeito em que você estaria feliz, você forja o seu corpo a operar com esse nível de recursos. Então, a primeira coisa é assim, fica presente para os seus ombros. Se o seu ombro estiver caído, isso baixa o seu estado emocional. Se o seu queixo estiver caído, isso baixa o seu estado emocional. Se você está respirando mal, o seu estado emocional vai cair com isso também. Então, a primeira coisa é porte-se como alguém com alta energia. Sente-se assim, ande como alguém com uma energia alta. Isso já vai começar a lhe ajudar. Agora tem o segundo passo aqui. Exercite a gratidão. Para melhorar o seu estado emocional rápido, de um momento para o outro, imediatamente, é começar a exercitar a sua gratidão. Então, se der para fazer isso, faça em uma folha de papel. Escreva pelo menos 10 coisas lá. 10 motivos que eu tenho para agradecer hoje. Eu agradeço pelo ar-condicionado aqui, porque lá fora está o calor. E aqui está fresquinho. Uau! Eu agradeço pela qualidade do ar que eu respiro. Seja lá o que for, eu agradeço por poder andar, poder ter liberdade para isso, seja lá o que for. Mas agradeça, exercite a sua gratidão. Se não for possível em uma folha, obviamente, faça isso mentalmente. Só que não é só pronunciar, não. Enquanto você fala, você pensa naquilo que você é grato e você sente isso. Quando você começa a ficar grato, a tua energia imediatamente muda. Então, já são dois fatores aí que se você usar, vão lhe ajudar demais. O primeiro, fique presente para a sua fisiologia. A postura de um líder diz muito sobre ele. E assim você foge o seu estado emocional. O terceiro conceito é como é que você aplica essas duas coisas ao mesmo tempo. Que é fingindo. Isso mesmo. Finja. Se você quiser melhorar o seu estado emocional, finja que está feliz. Mas eu não estou falando aqui para você ser artificial, ser falso com as pessoas. Não é nada disso que a gente está discutindo aqui. O que eu estou te convidando a fazer é, quando você se comporta como se já estivesse, o seu corpo, imediatamente, através dos nossos neurotransmissores, imediatamente, ele manda uma mensagem para o seu cérebro. Que é mais ou menos assim, está tudo bem. Pode ficar feliz. Se você parar para pensar, na Bíblia, que é um livro milenar de uma sabedoria gigantesca, sempre que se fala de Deus, de esperança, de fé, de amor, de honra, seja lá o que for, fala para olhar para cima, não é? Não é à toa, não. Naquela época já se tinha esse conhecimento do impacto que a sua postura traz sobre o seu estado emocional. Então, o terceiro aspecto é, finja. Finge que está feliz, finge que está bem. Daqui a pouco você vai perceber que o teu corpo entendeu o seu comando e você está se sentindo melhor mesmo. Faça esse teste, não acredita em mim. Mas, de novo, eu não estou te convidando a ser artificial com ninguém. Eu estou te convidando a dar um comando para o seu próprio corpo, entender que quem está no comando do seu estado emocional é você. Então, três conceitos aqui, recapitulando, fique presente para a sua fisiologia. Segundo, exercite a sua gratidão. Quanto mais você agradece, mais estado emocional, mais nível de gratidão e, de novo, mais estado emocional e assim por diante. E a terceira, finja. Converse com as pessoas como se estivesse bem, como se estivesse com energia. Daqui a pouco você vai perceber que você se forjou a ficar bem. Espero que essas três dicas façam sentido para você. Eu te convido a deixar aqui o seu curtir, a compartilhar esse vídeo com as pessoas que possam se beneficiar. Assim, nós vamos continuar compartilhando essa rede do bem. E eu te convido também a acessar uma aula gratuita que eu preparei para você. Aproveite enquanto essa aula ainda é gratuita, porque nós vamos vendê-la. Ela vai ser paga. Então, por enquanto, você pode assistir essa aula gratuita para ajudar a elevar a sua performance como líder e como profissional. Nós nos vemos no nosso próximo vídeo.